No horizonte de luz Nosso sol volta a brilhar Nossa luta é pra valer Porque Zé Alipino vai voltar No horizonte de luz Nosso sol volta a brilhar Nossa luta é pra valer Porque o Jajaja vai voltar Zé Alipino vai voltar Você sabe que melhor Vem com a gente Vem trabalhar E a vida vai melhorar Zé Alipino vai voltar Você sabe que melhor Vem com a gente Vem trabalhar Nossa vida com certeza Dessa vez vai melhorar E nossa alegria Ninguém vai nos recalar Nosso povo tá sabendo E ele é de trabalhar Nasce o sol no horizonte E a esperança em cada olhar Nasce o sol no horizonte Oh Jajaja E a esperança em nosso olhar Foi outro dia, não faz muito tempo Um homem vinha no seu caminhar Eu nem sabia Eu nem sabia que não estava sozinho Tinha gente Tanta gente Pra me acompanhar Hoje ele chega assim na minha frente Na memória De repente Pego a relembrar Lá vai lá Lá você Lá vou Lá vou Eu vou Pocô Lá vou Que lá vou Eu vou Lá vá Se é Tudo sim Foi bom Vai ser melhor Lá vou Eu vou Pocô Lá Lá vou Trouxe junto a boa nova, trouxe um nome pela mão Bateu forte no meu peito e alegrou meu coração É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador É Garibaldi, Garibaldi que eu quero ser senhor É Garibaldi pra ser meu governador Eu tô de peito aberto, eu vou, vou cantar bem forte Eu sou, sou Fernando Freire, pra conduzir o meu Rio Grande do Norte Como ele não se para um só dia, como ele é trabalho e decisão Eu sou mais Fernando, eu sou mais Fernando Freire Eu tô com ele e não abro mão Bate coração, oh, pra ser feliz de novo O nosso povo já cantou É Fernando Freire pra governador Bate coração, oh, pra ser feliz de novo O nosso povo já cantou É Fernando Freire pra governador É Vilma, a guerreira do povo Que junto com toda essa gente vai trabalhar É Vilma, a nossa bandeira Que com toda sua experiência vai governar É Vilma a favor de todos Pro Rio Grande do Norte crescer É Vilma, a guerreira do povo É Vilma, a vitória do povo É Vilma, a vitória do povo É Vilma, a nossa esperança É o ver da vitória, é o ver de vencer, vencer Volta Garibaldi, volta Garibaldi Quando o povo chama, todo mundo sabe Só quem tem valor, ou do seu chamado Ele respondeu, meu povo tô voltando Pra junto de vocês, meus irmãos Com fé, com alma e coração O governador do povo tá de volta Então tá de volta a esperança do povo O governador do povo tá de volta Então tá de volta o que era bom de novo O governador das águas Foi nosso maior governador Dos mais humildes, da verdade e da justiça Sempre foi um grande defensor O governador do povo Tá de volta com todo o seu amor O governador do povo tá de volta Então tá de volta a esperança do povo O governador do povo tá de volta Então tá de volta o que era bom de novo É Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi outra vez governador É Garibaldi que eu quero sim senhor É Garibaldi outra vez governador É Garibaldi outra vez governador Plante uma rosa aqui Plante uma rosa acular Deixe crescer uma rosa no seu coração E em todo lugar A sua marca é trabalho A sua mão tem o dom de mudar Capacidade pra fazer bem feito Pro nosso futuro transformar É a rosa e o povo É o povo e a rosa É a força pra gente crescer Nossa alva é nossa rosa É a rosa do novo É pra fazer acontecer É a rosa e o povo É o povo e a rosa É a força pra gente crescer Nossa alva é nossa rosa É a rosa do novo É pra fazer acontecer Pra gente se libertar É preciso romper as amarras Pra inova transformar É preciso pensar diferente Quando se olha no olho Dá pra ver a verdade da gente A força do voto de cada um É o que nos leva em frente A força do voto de cada um É o que nos leva em frente Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer Cinco-cinco é meu governador O futuro melhor vai trazer Eu vou com o Robson Pra mostrar que agora é pra valer Cinco-cinco é meu governador Um futuro melhor vai trazer E quando a menina nasceu Do lado não tinha doutor Escola tinha não senhor Do lado Do lado que ela cresceu Só tinha ajuda de Deus O lado que era deixado de lá E quando lutar foi lição Ela foi professora E contra o poder da opressão Ela foi deputada Ela é senadora Se um lado é injusto e nos prende Do outro tem ela que é libertadora E o lado da gente já sente Ela será a governadora E agora que o lado de lá repressou o nosso rio O lado de cá se levanta cantando que não Me diz de que lado bate o teu coração De que lado bate o teu coração Esse rio que já é grande ainda quer ficar maior E o seu norte é seguir em frente Pelo sorriso dessa terra ela não tá só Tem alguém cuidando da gente Com amor de mãe, paixão e professora Coragem e força para lutar O RM tá gostando da governadora E o povo grita o melhor vai começar Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte É Lula e Fátima, é o povo que diz Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte Treze sem medo de ser feliz Eita, olha a estrela aí brilhando forte